Eu sinto falta da tua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tantas saudades De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tantas saudades De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do papai Eu vou voltar Pra casa do meu pai Eu quero um amor Da casa do meu pai E repousar contigo Nos braços do meu pai E repousar contigo Nos braços do meu pai 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 E repousar contigo Do meu pai Eu sinto falta Eu sinto falta da sua voz Do meu pai Do meu pai Do meu pai Do meu pai